Toda vez que visto esse uniforme, eu me sinto uma pessoa melhor. Não melhor que os outros, mas é como se algo despertasse em mim. É com essa farda que eu consigo mostrar o que eu tenho de melhor. Não se trata de dançar ou fazer drinks, é algo maior. É uma mistura de emoções, a ansiedade antes de cada festa, a adrenalina na hora da entrada, o sorriso das pessoas, a alegria de um abraço, de muitos abraços. Cada festa é uma história. Quando voltamos para casa, queremos contar que aquela noite foi inesquecível, incrível. Só não conseguimos fazer isso sozinhos. São as pessoas que nos inspiram, que nos movem, que nos motivam a fazer o que fazemos, do jeito que fazemos. Precisamos que todos queiram sentir essa emoção. É o nosso jeito de fazer esse mundo um pouco mais alegre, mais divertido e especial, mesmo que por uma simples noite. Cada vez que eu visto esse uniforme, é a minha chance de fazer a diferença, junto com você. E quando isso acontece, eu chamo esses momentos de felicidade. Por isso, quando você ver esse CTEzinho de Black Power, tenha certeza de que alguém está compartilhando o que tem de melhor. alegria, sorrisos, energia e carinho. Mas é somente junto com você que faremos a verdadeira diferença. Conte com amor.